O Kwanzaa desvalorizou 22% em apenas um mês. Eu acho que vocês já viram essa notícia que eu coloquei aqui embaixo, no website da Comunidade Bitcoin Angola, onde nós falamos sobre a desvalorização do Kwanzaa num período de um mês e também em um ano. Então, em apenas um mês, o Kwanzaa caiu mais de 22%. Então, o Kwanzaa estava cotado no dia 13 de maio até 14 de junho, e a moeda caiu de 525 dólares para 643. Já estamos a falar que o Kwanzaa caiu em maio, no dia 13 de maio de 2023. O Kwanzaa estava cotado a 525 Kwanzaas por cada dólar. E no dia 12 de junho de 2023, o Kwanzaa já estava a 643. Nesse momento que eu estou a gravar o vídeo, o Kwanzaa já está mais alto ainda. E no mercado alternativo, está cotado até pelo menos 800 Kwanzaas por cada dólar. Isso no mercado alternativo. E uma coisa que nós temos que ter atenção é que, no ano passado, o Kwanzaa foi uma das moedas que mais valorizou no mundo. Na verdade, antes da guerra da Ucrânia com a Rússia. O Kwanzaa estava no topo. Era a moeda que mais tinha valorizado no mundo. Isso no primeiro trimestre. Depois, claro, veio o Real Brasileiro, que também valorizou bastante. E depois também veio o rubro. O rubro da Rússia é a moeda que mais valorizou no ano passado, por causa dos conflitos. Então, a Rússia foi fechada da economia mundial. Mas, internamente, a Rússia continuou a negociar e criou mecanismos para valorizar a sua moeda. E, continuando aqui, o nosso tema sobre o Kwanzaa, além do que está desvalorizado, também recebe muito o custo de vida. Isso porque a nossa economia é muito baseada em importações. Então, a gente sai do sistema Kwanzaa para comprar os dólares, para importar produtos ou até fazer pagamento de bens ou serviços no exterior. Então, nós temos uma economia muito dependente de importação. E isso também ajuda na desvalorização do Kwanzaa. Além do aumento do custo de vida, e nós já falamos aqui sobre os subsídios que foram cortados de combustíveis, isso vai impactar também negativamente a economia. Já está a impactar, na verdade. No entanto, o Kwanzaa também tem se desvalorizado, porque o dólar tem ficado escasso no mercado alternativo. Então, nesse momento, as kinglas e também os bancos comerciais não estão, na sua maioria, a negociar dólares. O dólar está escasso no mercado. E eu vou falar nos próximos vídeos sobre por que o dólar está escasso no mercado. Porque isso não é por acaso. Existe um motivo, existe um mecanismo, e nesse caso específico, não é uma culpa do governo angolano. Eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas o que você tem que ter atenção é que, nesse momento, o dólar está escasso, tanto no mercado formal como no mercado informal. E isso vai desvalorizar ainda mais o Kwanzaa. Apesar de que o governo, nos anos anteriores, principalmente no ano passado, que botou muito dólar na economia, usou muitas reservas, especificamente o DNA, usou muitas reservas para valorizar o dólar. Infelizmente, esse ano, isso não está a acontecer. Então, no ano passado, tivemos uma grande valorização, tivemos uma baixa na inflação, mas esse ano não está a acontecer. Então, eu vou aqui fazer reviews e vídeos, assim, nesse formato, a falar sobre a evolução do Kwanzaa, cripto-economia e tecnologia. Então, siga aqui, nessa rede social que você está a ver, esse vídeo, nesse momento. E comenta aqui embaixo como é que você está a ver a queda do Kwanzaa no mercado formal e informal. Lembrando que, nesse momento, o Kwanzaa já caiu mais da metade do valor em apenas um ano. Isso significa que nós, angolanos, perdemos mais de 50% da nossa riqueza em apenas um ano. Isso é muito e é uma catástrofe. Deixa aqui nos comentários o teu ponto de vista em relação a isso. Me vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.